Três vezes, eu acho Esse chãozinho tá meio sujo, hein, cara, Rox Mãe, eu vou limpar aqui Mãe? Mas é filho de buceta ou é filho de adoção? De adoção Filho de buceta, foda Legalzinha a gíria, né? Oi, eu vou ali trocar de roupa, falaram que tem uns boot novo na loja